Eu quero, em primeiro lugar, dizer a todos vocês que vocês são a razão de ser desse movimento. O MUD, o Vem Pra Rua, o Adonep, todos os movimentos que vêm fortalecendo e suprindo uma lacuna formidável. O povo pode não confiar nos partidos, mas confia naqueles deputados que representam o povo, que são representantes do povo. E a gente fica sem entender, fica chocado de ver como que 2 milhões de assinaturas são jogadas no lixo, são deixadas de lado por aqueles que se dizem representantes do povo. Em outras votações não houve isso, não houve nada disso em outras causas como essa. E nós queremos colocar o combate à corrupção como o mal maior, o mal maior que está afligindo esse país e transformando o Brasil numa imensa casa de tolerância. Um grande abraço a todos e nós ainda vamos comemorar juntos uma grande vitória. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.